Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Impressionante isso que o Will Smith, um dos maiores atores do mundo Acabou fazendo o posto Silvano Salles Notícia repercute nos maiores sites do país Mas antes de eu mostrar pra vocês o que é que realmente está acontecendo Eu gostaria de pedir pra vocês chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem Ultimamente Silvano Salles vem vivendo um dos melhores momentos de sua carreira Ou seja, uma virada de chave Ele vem vivendo um momento muito importante Suas músicas voltaram a viralizar E uma das pessoas também que foi super importante para a sua carreira Foi o participante Davi lá no Big Brother Brasil E o que acontece rapaziada? Recentemente acabaram que fizeram um remix da música Romance De Silvano Salles, na verdade ele regravou essa música da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo E esse remix vem tomando grandes proporções nas plataformas digitais E vem levando o Silvano Salles a outros patamares Inclusive ele acabou gravando um clipe oficial desta música Ao lado de Humberto e Ronaldo, a dupla sertaneja Que são os donos aí da música no caso Mas na versão de Silvano Salles, essa música vem repercutindo demais Para vocês terem noção do que eu estou falando Silvano Salles ultimamente vem participando aí De diversos programas de televisão Programas de televisão nacionais Mas o que acontece rapaziada? O que tem a ver Silvano Salles com Will Smith Um dos maiores atores do mundo? Will Smith acabou postando uma foto com seus familiares E de fundo estava tocando a música Romance de Silvano Salles No caso, o remix E claro, essa notícia repercutiu em diversos lugares do país Pois é rapaziada, como vocês viram ali Foi essa foto que o Will Smith acabou postando ali Com a música Romance de Silvano Salles E recentemente, como vocês sabem Eu fiz uma entrevista com o cantor E ele acabou desabafando sobre essa música O quão importante que ela vem sendo em sua carreira Pois ele já está batendo aí mais de 3 milhões de ouvintes mensais Lá no Spotify E a música vem abrindo várias portas para ele Veja só o que Silvano Salles acabou falando Inclusive, eu não sei se você está sabendo Batemos hoje, hoje batemos 3 milhões de ouvintes no Spotify Estou muito feliz com isso, entendeu? E a galera continue lá, continue escutando o nosso mais novo hit Tá afim de um romance, compra o livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Demais Emerson, a música estourou assim do nada Queria aproveitar e agradecer primeiramente a Deus Mandar um grande abraço a meus parceiros Meus amigos lá de Goiânia Humberto e Ronaldo, né? Humberto que é um dos compositores dessa canção Romance E que pipocou agora O DJ Denis lançou no reality, no BBB BBB24 E aí teve uma galera DJ LG lá de BH Com MC Meninim E uma tropa do Serrão E a galera, eles fizeram uma roupagem do remix Que bateu essa semana no Top 5 em Portugal E tá no Top 5 no Spotify aqui no Brasil E várias plataformas tá, viralizou Pipocou Mas que reviravolta também sua carreira, né Silvano? Com certeza, eu tô muito feliz assim, gente Com tudo que tá acontecendo atualmente na minha vida, né? Agradecer primeiramente a Deus Depois agradecer a todos os meus amigos Todos os meus familiares Meus fãs A vocês Principalmente a você, Emerson E tem Me apoiado, né? Me apoiado Divulgando bastante o meu trabalho Isso é uma coisa que Tenho que agradecer mesmo Só Deus Só Deus pra lhe pagar Só Deus Amém Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Nessa época que eu fiz essa entrevista com o Silvano Salles O Will Smith não tinha postado essa música ainda E depois que ela postou Essa música vem tomando outras proporções Ou seja, o Will Smith tendo a importância aí Indiretamente muito top Muito top pra Silvano Salles Mas e você? O que é que vem achando de Silvano Salles Desse momento na carreira dele? Deixa aqui embaixo nos comentários Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você dançar até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento O que é que vem aqui? 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 O que é que vem aqui?